Três dos quatro pacientes que foram internados com suspeita de botulismo na última quinta-feira, dia 30, receberam alta no Hospital Municipal de Giparaná, na região central do estado. Já o quarto paciente segue internado no Semetron, em Porto Velho. Os quatro moradores de Giparaná passaram mal após tomarem café em uma farmácia da cidade. No mesmo dia, eles apresentaram vários sinais de paralisia muscular, que é uma das características do botulismo. Na segunda-feira, dia 4, o Hospital Municipal informou que três pacientes receberam alta. São eles um jovem de 18 anos, uma farmacêutica de 29 anos e um revendedor de 38 anos. O quarto paciente com suspeita de botulismo segue internado em Porto Velho, para onde foi transferido na última sexta-feira, dia 1º, pois o seu quadro clínico é delicado. Ele chegou a ficar internado na UTI do Semetron, mas na segunda-feira ele foi para a enfermaria. Nesta terça-feira, dia 5, as amostras de sangue coletadas do paciente serão enviadas pela Vigilância Epidemiológica de Giparaná para o Laboratório Central de Porto Velho. As amostras do café ainda estão sendo analisadas, segundo a vigilância. O objetivo é saber se nelas havia uma bactéria. E aí E aí